Música Viramos a Deus, e a Deus mais, e a Deus Música 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 Obrigado por assistir. Eu sou um dia muito bom, mas eu tenho um pouco de futebol, mas eu tenho um dia de futebol de rinco. Mas eu tenho um dia de futebol de futebol, mas eu tenho um dia muito divertido. Eu estou muito bem nos enlou. E aí que seria uma questão incrível cara Eu como essas coisas Aqui eu fui e cada um dos parceram fico é a primeira coisa mas que eu não tenho o qual que eu fiz e mesmo que eu fiz eu tenho eu vou para para que eu Então, eu vou começar a falar sobre o que eu estou fazendo aqui. Hoje eu estava chegando ahhh, que também eu estou aqui atrás de mim. Eu estava chegando e depois que eu ia ter esse pessoal. Certo, seures para e todos os ricos. Não era o ADE. Estou em outro dia... Porque nessa história... Eu estava fazendo o programa... a semana que estava a dia para o primeiro. Então, o tempo... ele estava me dando para você. Sleep no mesmo, mas ele estava fazendo isso. Que se sentia em nada. Então, a gente vai encontrar uma representação de uma pessoa que trabalha com o seu trabalho e também conhece como uma pessoa que está com o seu trabalho, a gente vai ter um trabalho de um trabalho que está vivendo no mundo e que não se encontrou no mundo. Então, a gente vai encontrar uma pessoa que está voltando para fazer um trabalho, mas, a gente vai ter um trabalho que está no mundo. Vamos fazer um trabalho que estamos com o mundo, Porque as pessoas me falam sobre isso, o que eu acho que é um grande prazer. Porque se eu não me falo, que se eu falo todos os outros, Então, o que eu falo? Eu falo que eu falo, eu falo que eles me falo. Eu falo que eles me falam. Que eu falo. Obrigado. Obrigada. E aí E aí E aí